Senes, tem algo que o Brasil possa comemorar do que foi acordado na COP26? O que se viu é que os países desenvolvidos não estão muito dispostos em ajudar os países em desenvolvimento a melhorar esses gráficos, esses números com relação ao desmatamento e os números ruins registrados com relação às mudanças climáticas. A gente pode ter alguma esperança daqui para frente de melhora desse cenário? Cara, como é que eu vejo isso aí? O Brasil não tem que avançar nessa agenda por pressão de Estados Unidos e Europa. Ele tem que avançar por ser uma agenda no qual o país tem muitas vantagens. Vantagens competitivas, vantagens comparativas. A gente tem alguns ativos no campo ambiental que podem ser negociados com essas potências desenvolvidas de um lado, mas eles podem ser parte de um modelo de desenvolvimento que interessa ao próprio país. Então, o fato da gente ter uma matriz elétrica, por exemplo, muito limpa, que produz energia via hidráulica, solar, isso não é por pressão, isso interessa ao brasileiro. E eu acho que essa postura que o Brasil adota a partir do governo Bolsonaro, de que, olha, os europeus destruíram suas florestas, então temos o direito de destruir a nossa floresta, isso é uma visão tão fora de contexto, é tão atrasada, que é difícil imaginar que vai ter ganhos disso aí. Você não vai ter absolutamente ganho nenhum. É o que a gente viu, infelizmente, na perda dessa oportunidade do Brasil entrar na COP26, demandando muito mais solução coletiva, compensações, um mercado internacional de carbono, temas onde a gente já tem vantagem, do que chegar lá negando que esse é um tema relevante. A gente perdeu uma oportunidade, independente das pressões que a gente está sentindo. É óbvio que os países desenvolvidos, em particular Estados Unidos e China, têm resistência para entrar nesse tipo de acordo, para pagar os serviços ambientais das florestas tropicais. Mas cabe ao Brasil pressionar eles para fazer, engajar nesse tipo de ação. E não cabe ao Brasil negar que o problema ambiental é relevante. É um tiro no pé. Nós somos o país que tem mais ativo nesse campo. E aí você joga fora esses ativos quando você nega que esse é um tema relevante. Então, eu não colocaria a culpa do lado de lá, não. Eu colocaria a culpa num erro de estratégia que o Brasil vem adotando, mas no governo Bolsonaro foi o ápice do equívoco.